Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. O vigilante hoje consegue trabalhar como autônomo de alguma forma? Cara, não tem como você trabalhar como autônomo, como vigilante. O vigilante está ligado a um cargo empregatício. Tanto que tem aquele carimbo da Polícia Federal na carteira de trabalho do vigilante. Vínculo empregatício. A CNV do vigilante está escrito lá, emitida somente com vínculo empregatício. Então como vigilante de maneira alguma, você pode trabalhar como autônomo. Isso aí é uma segurança irregular, beleza? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.